Caso Henry, reconstituição aponta 23 lesões por ação violenta, no dia da morte, perita acredita que garoto apanhou cada vez que acordava. Laudo da reprodução simulada em apartamento afasta a hipótese de acidente e indica que menino começou a ser agredido quatro horas antes de ser levado ao hospital, onde chegou sem vida. Mãe e padrasto da criança foram presos suspeitos de homicídio e por atrapalhar em investigações e ameaçarem testemunhas. O laudo da reconstituição da morte do menino Henry Borel, que o fantástico deste domingo 11 mostrou com exclusividade, descartou, a possibilidade de um acidente doméstico queda, a exemplo do que já tinha apontado a necropsia no corpo do garoto. Os peritos afirmaram que as 23 lesões encontradas em Henry, apresentavam características condizentes com aquelas produzidas mediante ação violenta, homicídio, entre essas lesões, estão, por exemplo, a laceração no fígado, danos nos rins e a hemorragia na cabeça. Na última quinta-feira, oito, foram presos o vereador carioca doutor Jairinho, sem partido, padrasto da criança, e a professora Monique Medeiros, mãe do garoto. A prisão se deu pela suspeita de homicídio duplamente qualificado com emprego de tortura e sem chance de defesa para a vítima, por atrapalharem as investigações e por ameaçarem testemunhas para combinar versões. A reprodução simulada do dia da morte do menino foi feita no dia 1º de abril. Policiais, civis e peritos testaram todas as possibilidades de queda no quarto, como sustentaram Jairinho, sem partido, e Monique Medeiros em depoimento à polícia. Fizeram todas as medições e viram que, em nenhuma dessas circunstâncias, ele teria essas lesões que a necropsia apresentou, emendou. Mensagens de celular a que polícia teve acesso, trocadas entre Monique e a babá de Henry um mês antes da morte do menino, mostram relatos de que o garoto vinha apanhando do padrasto e que a mãe dele tinha conhecimento disso. Veja as mensagens no vídeo abaixo e também na reportagem. Ainda segundo o laudo da reprodução, há lesões de baixa e de alta energia, provenientes de ações violentas entre 23 horas e 30 minutos e 3 horas e 30 minutos. No depoimento, a mãe afirmou que o filho acordou três vezes com o barulho da televisão da sala, onde Monique e Jairinho assistiam a uma série. É possível que Henry tenha sido agredido cada vez que lhe ia reclamar, disse Denise.